Vocês pediram para eu poder falar desse smartphone lá no meu Instagram e estou aqui hoje para poder falar do Realme 8 Pro, o smartphone mais topo de linha da Realme no Brasil. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder contar para vocês um pouco da minha experiência de uso com o Realme 8 Pro. É um dos novos smartphones da Realme no Brasil, ele não é o mais novo, ele não é o mais topo de linha da marca, mas é o último lançamento que eu tenho aqui na minha mão. Eu estou falando que ele não é o último lançamento da marca porque já saiu aí o Realme GT, que é um smartphone que tem mais especificações do que esse aqui, mas se for olhar nos lançamentos do Brasil, nos lançamentos oficiais do Brasil, esse aqui é o mais novo, é um Realme 8 Pro. Vou começar falando das especificações, passar um pouco aqui por cima do que esse smartphone traz, claro, relacionando seu custo também e um pouco da minha experiência de uso. Nos últimos meses eu estou usando o iPhone, então é uma perspectiva de quem adora Android, eu adoro o Android, mas está passando os últimos tempos aí com o iOS. Depois de muito tempo, saí do Android para poder dar uma caminhada ali no parquinho do iOS e estou fazendo o teste também de smartphone Android. Vamos lá, essa versão que eu tenho aqui é o Realme 8 Pro com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Não sei se é a única versão vendida oficialmente no Brasil, mas é a versão mais topo de linha do Realme 8 Pro. Para concluir especificações, ele tem um Snapdragon 720G, é um Snapdragon da geração passada, se for olhar. Ele, claro, já tem processadores mais novos da Qualcomm, inclusive mais potentes, mas eu vou comentar um pouco sobre isso daqui a pouco quando eu falar do que ele é capaz de fazer, por assim dizer. Para fechar, 4500 mAh de bateria, que é uma bateria generosa, é uma bateria legal para essa categoria de smartphone e sem falar que ele é muito fininho. Mas o grande diferencial aqui do lance da bateria é que ele vem com um carregador de 50 watts já na caixa. Ele vem com um carregador Dart que, cara, é uma diferença muito interessante para quem está comprando um smartphone dessa categoria. Claro, não posso deixar de falar de tela, 6.4 polegadas, uma tela AMOLED e câmera também, onde o sensor principal é de 108 megapixels. Mas vamos lá falar um pouquinho de cada um desses temas separados, que aí fica mais interessante, eu vou passando pela minha experiência ao longo das especificações também. Esse smartphone pode ser encontrado na casa dos 1.800, 1.900 reais hoje em dia, mas ele foi lançado por 2.600 reais. Quem me segue lá no Instagram, inclusive, viu o unboxing, viu o dia que ele chegou e o dia do lançamento dele, ele estava com uma baita de uma promoção, estava valendo muito a pena. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês aproveitarem as ofertas do Realme 8 Pro. Cara, começando sobre design. É um smartphone muito leve, muito fino, vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo imagens aí também. É um smartphone que tem entrada P2, então para quem gosta de escutar a música no fone de ouvido, tem P2, tem USB do tipo C. É um smartphone muito bem construído, apesar de que essa traseira aqui, muita gente não vai gostar. Particularmente, eu achei bonito, eu achei legal, eu gostei dessa parte, eu gostei do design do Realme 8 Pro, mas eu entendo que vai ter muita gente que vai achar isso aqui muito chamativa também, essas escritas na parte de trás, essa câmera mais saltada e tudo mais. Mas, particularmente, eu gostei, eu achei legal, eu achei que eles trazem uma linguagem bem jovial, bem moderna para os smartphones, para o design dos smartphones. E, assim, tem quem goste, tem quem não goste, eu, particularmente, achei bem bacana. É um design bem interessante, é um smartphone fino, é um smartphone leve, como eu falei, 6.4 polegadas de tela, é uma tela generosa, AMOLED, de boa qualidade, e o grande diferencial dessa tela aqui, frente a outros intermediários do mercado, é que ela tem sensor de impressão digital embaixo da tela. Gostei? Definitivamente não. É lento, por diversas vezes ele erra a leitura do meu dedo, da minha digital, e, assim, se for para escolher, eu escolho o do Realme 7, que tem na lateral, é muito superior, cara, é muito melhor o sensor que funciona rápido e direto na lateral do celular, do que um smartphone que tem o sensor na tela aqui, que diversas vezes vai fazer a leitura errada. Eu não gostei desse ponto, eu acho que a Realme poderia melhorar um pouco mais nisso, mas é aquele negócio, smartphone intermediário, eles estão trazendo tecnologias novas, mas, de novo, não é o tipo de uso que eu gosto, não é o tipo de desbloqueio que eu gosto, sabe? É lento, erra pra caramba, e aí eu preferiria que ele fosse na lateral, como é no Realme 7, no Realme 7 5G, no Realme 7 e tal, que eu fiz review aqui já no canal. Enfim, é um ponto que poderia ser melhor, mas está aqui, tem muita gente que vai achar isso muito legal, mas particularmente não gostei muito. Já aproveitando para falar da tela, é uma tela de 6.4 polegadas, super AMOLED, que tem uma taxa de brilho interessante, pra mim eu nunca tive, eu não tive nenhum problema significativo em visualizar informações dessa tela embaixo do sol, por exemplo. A tecnologia AMOLED é um negócio que eu gosto pra caramba, ou seja, tem cores mais vívidas, por muitas vezes era mais saturado e tudo mais, mas hoje em dia, smartphones dessa categoria, smartphones intermediários, inclusive, já tem uma acurácia de cor, que não é a melhor, obviamente, não é a tela que vai ser usada como referência de cor, nem nada, mas é uma tela muito boa, principalmente pra consumir conteúdo. É um painel Full HD, ou seja, já tem uma ótima qualidade pra você ver vídeo, pra você jogar se você quiser e tudo mais, eu achei isso bem interessante. É um ponto muito acertado do Realme 8 Pro, na minha visão. Bom, pra falar um pouco sobre o conjunto de hardware, é um Snapdragon 720 com 8 GB de RAM, e nessa versão aqui, 128 GB de armazenamento. Cara, é o suficiente pra rodar tudo. Joguei Call of Duty, que é o jogo que eu jogo mais, que eu gosto mais de jogar, numa boa, sem engasgo. A transferência de aplicativos também funciona de uma forma muito fluida, ou seja, você pode estar ali rodando no Instagram e vai pra um jogo, e depois volta pro Instagram de uma forma muito fluida, de uma forma bem legal. Eu gosto disso. É o tipo de potência que, é claro, se tivesse um processador melhor, ele ia te entregar mais potência, mas não fica devendo em nada. Snapdragon 720 não é novo. Cara, já tem até uma geração mais nova de processadores intermediários da Qualcomm, que inclusive agora já trazem o 5G, esse aqui até o 4G, mas, enfim, é um smartphone que traz um processador meio velho, e muitas aspas no velho aqui, porque de fato ele não vai deixar de rodar nada por conta disso, mas, considerando um smartphone intermediário, um smartphone que vai brigar, por exemplo, com o Galaxy A72, A52, com o Xiaomi Redmi Note 10 agora, né, pode ser que com o passar do tempo ele fique devendo alguma coisa. Não que eu ache que isso vai acontecer, porque eu gosto da linha 700 da Qualcomm. Eu acho que o Snapdragon 720 é muito acertado, ele traz uma potência muito legal, e melhor, com consumo de energia bem equilibrado. Claro, poderia já ter aí um Snapdragon 765, um Snapdragon mais novo, mas não é o caso aqui, e eu acho que eles usaram isso por dois motivos. O primeiro, não encarecer tanto o produto, porque se você traz um processador mais novo, você com certeza vai ter que cobrar mais caro para poder entregar isso. E outra, tem o lance da escassez de chip, eu não sei se você está por dentro do que está acontecendo no mundo, nessa época de pandemia, mas os chips estão mais escassos. E aí, para não deixar de lançar um smartphone com o Snapdragon da geração anterior, eles simplesmente pegaram o que já tinha na prateleira, pegaram o que já tinha em estoque e levaram para o Realme 8 Pro. É um demérito? Particularmente, eu acho que não é um demérito, mas se você pensa em comprar um smartphone e tirar proveito dele por muitos anos, e aí eu falo, tipo, 4, 5 anos, pode ser que lá no futuro você vai ter um desgaste, vai, desse processador. Não acho que é grave, não acho que é um negócio muito... que as pessoas ficam falando, tipo, nossa, deveria ter... Não acho, eu acho que ele roda bem o que ele se propõe a rodar, é um smartphone intermediário, como eu falei, mas se você quer um smartphone com um novo processador, o topo do topo do intermediário que seja, ou, sei lá, um processador topo de linha, você já não deve estar olhando muito para esse cara mesmo, não. O lance é que, enfim, você comprou esse smartphone e está querendo saber a minha opinião? Cara, relaxa, vai rodar tudo numa boa, vai rodar jogo, vai rodar aplicativo numa boa, beleza? Essa é a minha opinião a respeito dos 720 e dos 8 GB de RAM. Aqui, vai, convenhamos, 8 GB de RAM já é bom pra caramba. Eu falei um pouco sobre consumo de energia, e, de fato, é um processador que consome energia de forma moderada. 4500 mAh de bateria é uma bateria ok, não é a melhor, a gente já vê smartphones hoje em dia com bateria maior do que isso, mas esse ponto de bateria, essa capacidade da bateria, pra mim já também, como eu falei, é sempre a minha experiência de uso, no final das contas, né? Mas, pra mim, 4500 mAh de bateria está bem legal. É o suficiente, por exemplo, pra eu sair de manhã, se eu tiver que sair de manhã, enfim, se eu não trabalhasse de casa, mas sair de manhã, usar o dia todo, consumir conteúdo, consumir vídeo, consumir o que quer que seja, e a gente chega em casa ainda com uma certa bateria. O grande lance desse smartphone é que ele tem um carregador muito rápido. Os testes da Realme falam um pouco mais de uma hora, mas, assim, 50 watts de carregamento é um carregamento muito bom. E é incrível como a Realme já coloca esse tipo de carregador ultra rápido na caixa. Eu adoro isso. Inclusive, marcas copiem a Realme nesse ponto. Um carregador super rápido e uma bateria com a capacidade legal é o que a gente precisa no final das contas. Antes de finalizar esse vídeo, eu só quero comentar sobre o sistema da Realme. E Realme, por favor, cara, dê uma melhorada no sistema. Eu já falei isso do Realme 7, do 7 5G, e aqui a mesma coisa. Tem muito bloatware instalado, ou seja, tem muito aplicativo desnecessário instalado na interface da Realme. Eu acho que eles podem melhorar muito esse ponto com o passar do tempo. Aprender como é fazer um sistema pra smartphone leve, mais próximo do que a gente espera do Android puro, apesar da gente saber que isso não existe. Mas assim, o software de vocês é bom, dá pra usar numa boa. Eu gosto de usar, eu gosto das pequenas características, eu gosto das pequenas firulinhas que vocês colocam de personalização e tudo mais. Mas tem muito aplicativo inútil instalado no smartphone. Alguns não dá pra tirar, inclusive. De qualquer jeito, é um software que vai te atender. Por exemplo, se você vende um Motorola, se você vende um Samsung, talvez você vai sentir aí um pouco de grande diferença, uma certa adaptação, migrando do Motorola, migrando do Samsung pro Realme. Mas se você usa, por exemplo, um Xiaomi, você meio que já tá acostumado com isso, né? Você meio que já tá acostumado a como as coisas funcionam no seu smartphone. Eu acho que a Realme tem muito pra melhorar nesse ponto, e eu espero que as próximas gerações dos seus smartphones, de fato, melhorem o lance do sistema operacional. Tá atualizado, inclusive. Tipo, recebeu o Android 11 recentemente. É rápido, é responsivo. Mas tem muita coisa que ainda pode melhorar nesse sistema operacional. Pra fechar, eu queria só falar de câmeras, e aí colocar um pouco das minhas fotos que eu fiz aí pra vocês na tela. É um sensor principal de 108 megapixels, ele tem uma lente ultrawide de 8 megapixels, um sensor de profundidade de 2 megapixels, e uma lente macro de 2 megapixels. Lente macro, não sei pra que que tem, na verdade. Eu prefiro usar uma lente principal e fazer um zoom, e aí eu chego no assunto que eu quero fotografar com a macro. Adoraria que o sensor ultrawide tivesse um pouco mais de resolução, porque eu vejo que as fotos saem boas em ambientes bem iluminados, mas vira e mexe eu não consigo fotos muito boas, assim, com sensor ultrawide. Eu adoro esse tipo de fotografia, inclusive prefiro mais o sensor ultrawide do que o sensor de zoom, mas eu acho que faltou um pouquinho de definição nesse sensor. No principal, não. No principal tá muito legal, a resolução do sensor principal tá muito legal, e inclusive é com ele que você vai fazer as fotos com zoom. No aplicativo da câmera ele deixa você chegar até 20 vezes de zoom, mas aquele negócio é zoom digital, não é zoom ótico, não tem uma câmera de zoom aqui no smartphone. Enfim, é uma experiência de fotografia interessante, pra vídeo também ele faz 4K 30, mas na minha percepção eu acho que fica faltando nas outras lentes. Na principal não, na principal é legal, mas na lente ultrawide e na lente macro fica faltando um pouco de qualidade, fica faltando um pouco de definição pra fazer fotografias mais interessantes. Bom, esse aqui é o meu resumo, é o meu review do Realme 8 Pro. Espero que vocês tenham gostado desse smartphone, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre esse smartphone. Adorei, de verdade. É o smartphone Android que eu tô usando nos últimos tipos e vou continuar usando por um tempo, porque eu realmente gostei pra caramba, seja da bateria, do poder de processamento e pra poder jogar um Call of Duty no final do dia. Isso é muito legal, a tela dele é muito boa pra isso, inclusive é uma tela grande, cabe meus dedos aqui e dá pra jogar numa boa. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e vamos lá gravar mais vídeos porque não pode faltar não, né? É isso, um grande abraço pra vocês, até a próxima, tchau, tchau. Ah, tem dois vídeos aqui aparecendo pra vocês darem uma olhada, beleza? Um abraço, tchau, tchau.